O processo de implementação, como eu comecei a utilizar a Khan Academy, foi uma coisa assim devagar, tranquila, porque primeiro eu conheci a história, eu soube da existência e eu fui ver como é isso. Quando eu vi, eu pensei, pode ser aproveitado, aí tem que pensar como vai ser aproveitado. Eu comecei fazendo comentário com os alunos. Na minha aula eu falei, ó pessoal, li uma matéria, vi que tem uns vídeos no YouTube, contei a história que eu li lá na revista. E em seguida, foi passando um pouquinho o tempo, a gente tem aqui na escola a sala de informática e a própria prefeitura falou de usar a plataforma da Khan Academy. Então eu achei legal, porque eu já conhecia, então eu fui conhecer a plataforma, ver o que a plataforma podia oferecer. Uma coisa é conhecer os vídeos, outra coisa é conhecer a plataforma. Quando eles vêm para a sala de aula, eles têm duas possibilidades de uso da plataforma. Primeiro, de uma maneira autônoma. Eu deixo que eles tenham a liberdade de conhecer da maneira que eles queiram conhecer. Então eles vão acessar, eles vão entrar onde eles quiserem entrar, colocar os assuntos que eles quiserem colocar, ver o sistema de premiação, de medalhas, enfim. Conhecer a plataforma de uma maneira autônoma. E com respeito ao meu trabalho com eles, ao aprendizado dirigido, eu digo para eles que eu vou passar para eles algumas recomendações. Então, quando eles chegam, que eles abrem lá o login deles, já aparecem as recomendações que eu passei para eles. Essas recomendações têm a ver com o conteúdo ensinado em sala de aula. Então eles já têm uma noção, já têm uma vivência disso. Eles vão lá e fazem os exercícios. Ela é bem explicativa. Ela tem o quê? Ela tem lá as habilidades dominadas e as habilidades que ele não consegue dominar. Então, essas habilidades que ele não consegue dominar, é descrita ali qual é a habilidade e quais são as dificuldades do aluno. E daí, em cima disso, você recomenda novas atividades para que o aluno possa também dominar essas habilidades. Na realidade, os alunos frequentam o laboratório duas vezes por semana, os alunos de terceiro e quarto ano. É 50 minutos. Pode ser um pré-requisito, onde você coloca os alunos e eles vão se deparar com o conteúdo que eles vão aprender. Pode ser durante o conteúdo, quando você vai na sala de aula e explica. E os alunos vêm para fazer os exercícios na Khan Academy e pode ser usado como uma aula de reforço também. Então, assim, quando eu dou muita ênfase na matemática naquela semana, aí eu já faço uma recomendação para eles já irem com aquele assunto. Geralmente é uma atividade ou duas no máximo. Agora, quando eu dou uma ênfase mais em língua portuguesa ou em outras áreas de conhecimento, aí eu acabo que não recomendando muita coisa. Aí eles já ficam livres porque eles já querem enfrentar os desafios, eles querem fazer outras modalidades. Às vezes eles mudam as matérias e não o que eu pedi, porque eles já sabem mexer. Aí eu acabo deixando eles livres para eles ganharem pontos da maneira que eles acham melhor. O nosso planejamento é bimestral. Então, dentro do planejamento de matemática, nós colocamos os conteúdos que serão trabalhados naquele bimestre. E aí vamos fazer uma pesquisa no Khan e ver as atividades que são pertinentes àquele conteúdo que nós vamos trabalhar no bimestre. Na verdade, eu fui para uma escola como professora de informática, eu trabalhava numa integral, que os alunos tinham aula mesmo de informática. Eu acho que quando eu fui para a escola regular, eu tive que procurar algumas coisas para trabalhar junto com o professor da sala. E eu estava procurando na internet alguns softwares para ajudar e achei o Khan Academy. E aí eu passei para a professora da sala, da de matemática, e ela gostou também. E a gente começou a usar o Khan Academy. Aqui na escola, no Agenor, a gente trabalha com o Khan Academy do quinto ao nono ano. O quinto, sexto e sétimo, os alunos a gente divide as turmas, porque eu só tenho 20 computadores na sala de informática. Então eu levo metade para a minha sala e a outra metade fica com a professora fazendo as atividades em sala. Depois a gente troca. A gente sempre faz dobradinha para essas aulas. Eu recomendo todas as coisas que os professores me passam na sala. Eu pergunto o que eles estão aprendendo agora. Ele me passa o conteúdo que eles estão aprendendo. E aí eu recomendo no Khan e eu acompanho o progresso deles lá na plataforma. E o oitavo e nono, o professor Adilson, ele vai para a sala com os alunos. E eles sentam em dupla e depois eles fazem a rotação na sala mesmo, entre eles. É simples, porque tem lá o campo de recomendação, as recomendações e você acessa o nome do aluno e vai colocando as atividades. Nisso que eles vão me chamando eu vou dando uma olhada naquela unidade. O que que tem? O que que está pegando? O que que está complicando? Se é com todo mundo, eu mando uma recomendação pelo celular mesmo. Eu coloco o celular o Khan e fico o tempo todo ali com o Khan online no celular. Pelo celular mesmo, mando uma recomendação para todo mundo ou mando para aquele trio, aquela dupla que não está conseguindo. Quando eles começam a fazer e tem dificuldade, eles são orientados para procurarem as dicas. Eles abrem as dicas, vão ver, tem explicando direitinho. Se eles não entenderem o suficiente com as dicas, eles têm a opção do vídeo. E eles são orientados a ver nessa ordem. Vejam as dicas, vejam os vídeos, revejam os vídeos. Lógico, eu vou estar junto na sala de informática, vai estar junto professora, professora na sala de informática. Então eles têm muitos recursos. Alinhamento com o professor, tem que seguir o plano de aula do professor. A gente sempre aqui, desde que eu trabalho com o Khan, a gente sempre trabalhou seguindo o que está aprendendo em sala de aula. A parceria com a professora, com o professor de informática, é muito importante. Uma coisa é você orientar o aluno na sala de aula. Outra coisa é ele usar a plataforma. E outra coisa é essa parceria aí. No nosso caso aqui, a gente tem, a professora sugere mudanças. De repente ela percebe que eu tenho um controle que é meu, professor de matemática. Eu acompanho e faço um controle. De repente ela fala, olha, esse controle que você está fazendo aí, eu consigo gerar ele para você aqui na sala de informática. Então isso é bom, lógico que é bom. O professor da sala de informática pode fazer muita diferença nesse auxílio aí de estar sugerindo, fazendo, dando opiniões, críticas. É importante, você tem mais alguém ali para te apoiar, para te ajudar. Eles são muito diferentes entre si. Tem criança que rapidamente terminou o primeiro de fundamentos para matemática, já pediu para ir para outro módulo, já pediu para ir para outra coisa. A minha opção foi por usar a Khan Academy com conteúdos que eu estivesse ensinando em sala de aula. Falo, olha, nós vamos aprender equações do primeiro grão. Então eu falo os conceitos, explico para os alunos a problemática, como é que usa, faço o meu trabalho de sala de aula. E como as salas de aula, os alunos já vêm para a informática para usar de maneira sistemática, eu falo assim, bom, isso que a gente viu aqui na sala, eu vou passar para vocês exercícios na plataforma Khan Academy. E casou bem, foi bom. O que eu imaginei que seria bom, de fato, foi bom. Deu para fazer esse trabalho bem, deu para fazer assim, complementar o que eu ensinava em sala de aula, com exercícios e com recursos para eles poderem, de uma forma um pouco autônoma, se virar um pouco com o conteúdo. Na realidade, a plataforma, para um professor que não conhece, o ideal seria ele se cadastrar na plataforma, entrar como usuário, aluno, conhecer a plataforma, também assistir os vídeos que são bem didáticos, como que cadastra um aluno, como que monta uma turma. Como professor, muitas das vezes eu entro também para poder fazer os exercícios da Khan. Por quê? Porque eu estou aperfeiçoando, estou aprendendo. E assim também são os alunos. Quando eu apresento para um professor que não conhece, porque eu conheci antes da sistematização na escola, eu já tive o interesse de ver, eu achei legal, eu comprei essa ideia, eu achei que é uma ferramenta que realmente ajuda. Se você compra a ideia, se você acredita, você vende, você passa para os outros. Então eu sempre falo isso, vai, vê, conhece, vê todos os recursos. A abrangência que tem, que vai além da matemática, tem muito mais coisas, né? A gente vê que tem lá física, biologia, programação. Dentro da matemática, a gente tem desde o mais básico até o nível acadêmico mais alto, universidade. Verdade. Verdade.